Esse episódio é recomendado para maiores de 16 anos. Tarrasque na Bota apresenta... Damoclis. Consequências. Episódio 17. Lá, doce lá. Jogadores vão preparar fichas de PC pra jogar. Sai da mesa pra imaginação. Agora é só ouvir Tarrasque na Bota. Uma aventura para o sistema GURPS, quarta edição. Para uma melhor experiência de áudio... Use fones de ouvido. Fala, meus eletricistas. Aqui é o Heitor Fraga. E nessa aventura eu sigo jogando com o Tonkin, que agora pela segunda vez é um rapaz de 19 anos de idade. Inclusive ouvindo a ficha hoje, cresceu quase 50 centímetros nesse espaço de 5 anos. Então tá bom, porque antes tava foda. A Vinicius botou 1,37m nele. Eu fiquei sem entender isso. E nessa aventura, o Tonkin só espera poder chegar em Upanishads em segurança pra rever os amigos dele. Mas ele sabe que não vai acontecer. Fala aí, pessoal! Aqui quem tá falando é a Lucy, jogadora da pequena Suline. Pequena grande, né? Porque já é uma dúvida fácil. E hoje eu tô aqui ajudando o pessoal a botar fogo em coisa que não devia. E esperando meus amiguinhos chegarem. Eu espero que eles cheguem antes de eu matar todo mundo aqui, sem querer. É isso aí. Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Dressler. Eu sou lá do Questcast. Estou jogando com o recém-formado Nayeon. E a gente já chegou, Lucy. Calma. E eu sou Vinicius Fatzel, o mestre dessa aventura. E nessa aventura, será que os jogadores vão conseguir chegar ao seu lar do Cilar? Irão numa nova aventura. Vamos ver agora! Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next O livro Tamoclis, o início, é o livro que dá início às aventuras no mundo de Tamoclis. Você que está ouvindo esse podcast pode adquirir esse livro no site da Amazon. O livro Tamoclis, o início, é o livro que dá início às aventuras no site da Amazon. O livro Tamoclis, o início, é o livro que dá início às aventuras no site da Amazon. Falando lá Another Sulene? E ai? E ai? Eu pego ele e começo a esfregar o cocoroço dele. Sulene? E ai Nayeon? Tudo bem? Toca ai? E aí, tudo certinho Ô, Sulini Como é que tá as coisas aí? Deu tudo certo? Conseguiu resolver? Você falou que tava resolvendo uma parada aí Com um acidente que rolou, né? Com o pessoal aqui É, mas assim, deu tudo certo Foi uma pessoa Que se acidentou ali E ele passou dessa Pra melhor, infelizmente Mas a gente já cuidou Do corpo E tá tudo certo, e aí vocês? Tinha um cara seguindo viagem com vocês Aí, né não? Cadê ele? Então, chega Eu dou uma olhadinha em volta, assim Tem alguém observando a gente, alguma coisa? Tem eu O Tonkin dá aquela olhada pro Nayeon Tá Ela tá olhando pra própria mão, tá ligado? Eu dou uma olhadinha em volta, assim Então, Sulini Lembra que a gente falou que o cara era esquisito, né? É, geralmente Quem chega perto da gente é esquisito Vai Então Você lembra que Você chegou a falar pra ela, né, Tonkin Aquilo que você tava pensando sobre o Snorri? Sim, claro Eu falei pra vocês todos Acho que depois do que aconteceu Agora, meio que fica na cara, né? É, então Acho que o do sonho eu não contei pra ela Então, a gente tava conversando lá A gente chegou meio que à conclusão De que o Snorri provavelmente é Alando Sabe, o Alando O cara daqui, ó Aí eu mostro o brasão Ele ia ser o tatuador? Não O Deus Então, é isso mesmo O Snorri provavelmente era Alando Não sei se tava com uma forma de avatar Alguma coisa aqui Mas... Ah, por isso que ele era bonito daquele jeito Mas então Aí o cara que a gente achou Ele falou que tava vendendo uns rubis A pessoa pra qual ele tava vendendo Ficou muito brava Mexeu a mão E ele foi parar lá onde ele tava No meio do... Bom, você sabe como é que é frio Mais ao norte ali, né? A gente achou ele E... Resgatamos, tal Secamos ele Demos um chazinho pra ele O Tonkin fez um boldo lá pra ele Tudo mais Mas o cara era muito esquisito Tava com uns papos estranhos Aí... Aí eu... Eu tentei observar mais de perto E tal E conversando com ele Era o Trask Basicamente isso Era o Trask Sabe o... O Deus dos ladrões lá? Você lembra da escola? Mas tá Vocês vão dizer que essas coisas Vocês aprenderam na aula de história Sim, na aula de história Ele roubou a própria estátua, lembra? Eu acho que eu lembro Essas coisas de roubo Geralmente eu lembro Então E pelo que a gente tava falando lá Ele tava atrasado 900 anos Porque pra jogar o Miguel, né? A gente perguntou pra ele Que dia era hoje Se ele lembrava e tal Se ele tava atrasado 900 anos Aí que apitou, né? A desconfiança E... Bom, ele tava conversando com a Nietzsche Aparentemente foi a Nietzsche Que teleportou ele pra cá E ela arrancou 900 anos da vida do cara, mano Tadinho A Nietzsche, hein? Suponho que seja outra deusa Isso Isso Outra deusa Outra deusa Essa no caso Entre várias coisas É da sorte e da morte também É que foi uma reparação histórica Ela roubou 900 anos dele Porra Faz sentido Bem marcada Mas faz sentido Só que aí na hora Que a gente descobriu isso Ele falou É, gente Eu não vou poder ficar não Vocês estão sabendo demais E... Puf Fez igual o Snorri Talvez com um pouquinho menos de show off, né? Mas... Mas... Nossa, que história, né? Quer dizer que a gente encontrou com esses... Com esses dois Essas duas divindades, assim Curatado? É, no caso eu já encontrei com três Porque eu encontrei com a Nietzsche também Mas isso aí foi numa outra história Você não tá achando meio estranho isso, não? É, porra! Não, tipo Assim O que é entre nós? O que a gente tem a ver com esses caras, né? Ah, é só o Tonkin tá andando com um bingo dos deuses, assim Que ele tá com a cartelinha Ele já tá marcando lá Lando foi Nietzsche foi Trask foi É, tipo o jogo do bicho, né? Exato, é Então, esquisito é Mas pelo que eles... Tanto o Snorri Quanto a Nietzsche Quanto o Trask A conversa de todas deles É que a Nietzsche tá manipulando as coisas Pra virar as chances a favor da humanidade Que no momento Os inimigos do mundo Estão com uma vantagem muito grande Por isso Tudo Não só o que a gente tem feito, né? Mas a gente tá envolvido nessa história Pra... Na intenção de virar as chances A favor da humanidade Os inimigos do mundo não, Naya Dê nome pras pessoas São os necromantes Não... Então É que Não precisa ser necromantes É ou a galerinha do olho que pisca de lado, sabe? Essa galerinha aí Tipo Aquele cara lá Das medalhas, lembra? Sim, lembro A gente acabou Envolvido Com esses caras Porque a gente foi salvar as crianças Foi? Não Porque a gente foi salvar as crianças A gente já tinha conversado com o Snorri, né? Acho que tudo começou Tudo começou com você indo pro bar Quando você não podia, Ossolini Basicamente Nossa Todo mundo falava que Que jovem não podia ir Mas não sabia que era tão perigoso assim De acabar tendo que salvar o mundo no final Até que ele tinha uma placa lá na frente Avisando as crianças Mas foi Porque, ó Você foi pra lá Aí teve a história do Velho Cinzento A gente foi atrás Aí a gente encontrou Aí todo mundo desmaiou A gente encontrou com o Arun A criança maluca E com o Snorri E, bom Sequência de acontecimentos improváveis Possivelmente manipulados por Nietzsche Pensando agora Não, tá, mas Beleza O que a gente aprendeu com o Trask Na real? Então O Trask eu achei bem esquisito Porque ele não falou nada, né? Ele falou Gente, toma cuidado aí Falou, valeu Não foi isso Pô Jogar o cara 900 anos no futuro Pro cara só falar Isso é foda, né? Desculpa o palavreado aqui, ó É complicado Porque a gente A gente já encontrou a Lando E a Lando falou Vai acontecer alguma coisa Tome essa adaga E entrega pro Arun A adaga sumiu Quatro vezes até agora Você tá com ela aí agora Mas o Arun sumiu Já faz cinco anos também Quando ele citou a adaga Aí eu Eu coloquei ela Tipo, meio que protegida Por baixo De uma das placas da armadura Eu bato a mão lá Pra ver se ela tá ali ainda Tá, contigo Tá, contigo Tá Uma produção RPG Next Bom, então o Grubaxan Durante esse tempo, né? Ele, de todo mundo, foi o único que conseguiu ficar lá em Upanishad Ele não saiu pra treinar em outro lugar Ou nada do gênero Por conta de duas fatores Um, ele realmente foi aceito na Ordem dos Ladrões, né? Agora ele é oficialmente um servo de Trask E a partir disso ele Teve acesso a uma série de perícias e equipamentos diferentes, né? Vocês vão, quando chegar a hora dos combates ou coisas do gênero Vocês vão ver que ele vai estar bem mais, bem preparado pra isso Mas também com alguns truques extras na manga, né? Algumas capacidades de se tornar ainda mais, digamos assim, furtivo E com uma capacidade muito maior de infiltração Coisas também que consegue ajudar seus amigos nesse sentido E aliado a essa, digamos assim A ter abraçado aí a Ordem dos Ladrões E ser abraçado por ela, que é a mais importante, né? Ele também foi procurar um favor De uma pessoa bem influente na cidade Que era o nosso amigo doutor De nome impronunciável Que todos chamamos carinhosamente Meridiano Tá certo? Ele foi, mandou aquele papinho de Poxa, cara, que coisa chata Você tem um segredo, né? E caramba, eu sei dele Seria tão legal que mais ninguém soubesse, não é? E coisas assim Por outro lado Também ofereci pra ele algumas possibilidades A partir do contato que eu tenho com esse submundo E coisas do gênero E acho que conseguimos chegar aí num acordo Atualmente, o Gulbaxan é um pequeno É um mafioso de pequeno porte Com um nível de riqueza um pouco acima do confortável E comanda indiretamente Através de seu testa de ferro Cara de bola, né? Que vocês já conheceram de outras sessões A gangue dos boladões Que foi montada pelos dois E é isso Gulbaxan é uma figura em ascensão no submundo Eu não sei onde a gente chega Quando acende o submundo Talvez chegue a superfície, não sei Mas pra encobrir os seus negócios Escusos Gulbaxan Tornou-se um grande empreendedor Ele está sendo um pioneiro na área de seguros Em Damotis É um líder na área de seguros Em Humanitas É isso Você estava lá no seu escritório Brincando lá Com a sua faquinha antiga Que você já matou muitos coltranos naquela época Desde criança com ela Quando entra no seu escritóriozinho O próprio cara de bola Vem acompanhado de um mercador Um mercador muito estranho Carregando uma bengala e tal E o cara de bola fala assim pra você Ô, tudo bem? Eu trouxe aqui um... Um nosso amigo Ele falou que estava precisando De uma ajuda aqui com uns seguros Ele transporta uns rubis Umas coisas assim E queria ver se você poderia ajudar Mas é claro, cara de bola Claro, claro Muito obrigado por ter trazido aqui Um cliente Depois traz a comissão, né, chefe? Mas é claro, quando foi que eu esqueci de você, meu amigo? Nunca, nunca Aí ele sai assim Aí você vê que é aquele cara assim Uma cara de malandro Sei, rola... Rola o IK básico Vamos lá Aí, foi bem Ok Sete contra onze Ok Você repara que esse mercador Ele tem umas feições meio de upadichades Mas ele está... Mesmo com as roupas assim Ele está com umas roupas assim Um pouquinho anacrônicas Sei lá Alguma coisa te soa meio esquisita nele Assim, mas pode ser só um cara excêntrico E ele se aproxima assim de você, né? Ah, senhor Grubashan, não é? Ouvi falar muito bem do senhor É mesmo E muito obrigado Eu estou precisando De uns seguros Você... Não sabe... Assim, me disseram que o senhor seria a pessoa Que poderia me arrumar os seguros, não é? Com toda certeza Eu só preciso conhecer um pouco mais A sua área de atividade Ah, porque nós não fomos ainda Propriamente apresentados, senhor Ah, meu nome é Malk Eu sou um mercador Vim de muito longe E estou vendendo rubis Rubis? Olha, que mercadoria preciosa Aí você vê que ele tira lá Daquela bolsinha que está no cinto dele Ele tira um rubi assim Gigante assim Você nunca viu um rubi desse tamanho É mesmo? Nossa Incrível Bom, eu não tenho Grandes skills nesse sentido O que eu vou fazer É tentar, assim Ver se eu já Ouvi falar desse cara Por exemplo, né? Sei lá, pensei em jogar um Streetwise mesmo Ou alguma coisa assim Pode jogar um Streetwise Ver se você consegue Vou colocar aqui para o valor atual Que está em 12 Aqui na ficha ainda está em 9 É, falhei, gente Por um Ok Então você acha Que esse nome não lhe é estranho E que ele É um mercador Que veio Provavelmente de onde disse que veio Aqui no No mapa Ele pode ter vindo de Anantapur Ah, eu acho que eu já ouviu falar do senhor O senhor é Comerçante lá em Anantapur Não é isso? Claro Exatamente É isso mesmo E eu estou precisando Que Fazer um reconhecimento Não só Nos seguros aqui Mas eu gostaria de ter Um reconhecimento De terreno Porque pretendo Levar esses meus rubis E outras coisas Para Tulieres Você já foi a Tulieres? Não Nunca tive o prazer De estar em Tulieres Então Ah, entendo O senhor gostaria então Que eu mesmo acompanhasse A sua comitiva É isso? Não, não Você entendeu errado Eu gostaria que você fosse Antes a Tulieres E me mantivesse informado De como está A situação por lá Porque Afinal de contas É uma carga muito valiosa Eu aqui na cidade Eu tenho proteção Mas no caminho Nunca se sabe Então estou Pensando em contratar Seus serviços Não só como prestador De seguros Mas também como Alguém que Faça um reconhecimento De terreno Um reconhecimento Do caminho Rola o seu IK Menos três Eu tomei Eu tomei assim Confesso que Isso é meio Fora do padrão Do meu negócio Mas Não está fácil mesmo Estou sendo encolado De uma maneira Assim Bonita Você está achando Isso aí Uma excelente ideia E o cara Fala assim Para você Puxa Que bom Que Eu creio que você Está realmente Interessado Então vamos fazer o seguinte Vamos traçar aqui Um contrato Você vê que ele puxa De dentro do Do casaco Um contrato Prestação de serviços E tal Tudo direitinho Eu creio que você Gostaria de ler Esse contrato Aí rola aí O seu Merchant Menos sete Merchant Menos sete Vamos ver Teria dado onze Exatamente Menos sete Ou seja Errei por sete Parei por sete Miseravelmente Eu estou achando Um negócio da China Isso Ou melhor Eu estou achando Qual o nome do lugar mesmo Ou estou achando Um negócio de Anantapur Isso assim É Você está assim Está coçando Seu bolso Caraca Vou me dar muito bem E você Leu o contrato Achou que está tudo certo Assina Sem nem pensar direito E ele te entrega Te entrega Aquele rubi A primeira parte Do pagamento Entrega ali Ele guarda o contrato Eu espero que você Siga Para Tulieres Assim O mais rápido possível Você não tem negócios A fechar na cidade Hoje Não é? Aí Rola o seu IK Menos nove Caralho Só piora Menos nove Agora é o crítico Confia que agora é o crítico Ah Eita Oh Boca insossa Ué Porque o cara tirou um O crítico dele Tá certo Você Você Acha que está tudo certo Você está tudo bem Você acha que você fez o melhor negócio da sua vida E Vai fechar todas as outras Coisas comerciais que você tem agora na cidade Faz um teste de visão Ok Visão Menos quanto? Não, não Visão está normal Ok Então Então É mais um Que É Tem mais um do IK Beleza Você viu que Quando ele falou com você Dos negócios Não sei o que Aí você viu que ele casualmente se esqueceu de te entregar o rubi Estava se preparando para sair É Senhor Eu acho que o senhor esqueceu do meu adiantamento Ah É verdade Meus 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 perdões Meus perdões É que eu estou tão acostumado a andar com isso Que me esqueci Aí ele entrega o rubi Bota na sua mão E dá um sorriso assim E sai Ah Tá certo Eu espero ele sair Ah não Senhor Só uma coisa Eu fiquei sem uma cópia desse contrato Eu preciso dele para saber exatamente o que eu tenho que fazer Aí você vê que ele Ele sorri de novo Pega e te entrega um papel que você ainda não tinha assinado Como você vai entrar em contato com ele depois assim Só perguntando Ah ele é o famoso comerciante fulano de tal de Anantapur Todo mundo conhece ele É fácil Eu estou embrumadíssimo Eu estou Sabe Eu pedi o contrato para ele Assim De boa Assim sabe Eu preciso saber É um cliente importante Não estou com segundas intenções não Ok Ele te entrega lá uma cópia Que eu julgo ser a mesma coisa Sim sim Me despeço Achando que me dei super bem Eu estou né Yes Nando tipo Assim que ele sai Eu grito Cara de bola Cara de bola Chega assim Pois não chefe Oi Tudo bem Não foi uma bola Deu certo tudo Foi uma ótima Foi uma ótima Foi que você conheceu esse cara Cara de bola Que que chegou em você Que não chegou em mim antes Que história é essa Você está muito bem Bem contactado Que coisa bacana Estou gostando de ver você subir na vida Onde você conheceu ele Ah eu conheci Lá no No bar né Ele estava procurando Por você E aí Eu falei que conheci Ah está vendo O negócio é de vento e popo hein É Todo mundo está te conhecendo cara Está tudo certo Se tudo é certo Se tudo é certo Aí eu mostro para ele Olha só Meu adiantamento Caraca Você é muito Aí mostra para ele o rubi É ele olhou assim O rubi né Ficou louco né Falei assim Cara você Mandou muito bem chefe O rubi que ele me mostrou Não era assim não Ó cara de bola Gostei tanto O que você Conseguiu aqui para a gente Que eu vou até deixar O escritório fechado Uns dias Que ele me pediu Para fazer uma parada Ou então não sei Estou pensando aqui Olha quem está Transtornado o rubaxã Cara não sei não Olha Você trouxe um cliente tão bom Que eu acho que eu vou te deixar Tomando conta aqui do escritório Enquanto eu sair Meu Deus Vai deixar comigo chefe Eu vou cuidar de tu direitinho Igual o senhor Vai dar tudo certo Deixa comigo Meu amigo Tive uma ideia melhor Em vez de deixar você ali Estar naquelas mesas Daquela papelada toda Sei que isso não é muito disso Você não quer fazer uma viagem Comigo não? Poxa É você que manda O que você quiser A gente faz Então tá beleza Vamos fazer o seguinte A gente sai daqui Da cidade Amanhã de manhã E você pede Para os camaradas Encontrarem a gente Na saída da cidade Não quero ser visto Com eles aqui dentro não Mas queria Que eles fossem junto Com a gente Para a viagem Que vai ser uma viagem É meio longa Beleza chefe Pode deixar que tá tudo certo Então Tamo junto É nóis Tamo junto É nóis Então você se prepara Para a viagem Você vai levar O seu grupo de aliados Né? Você vai seguir por onde? Antes de mais nada Pela estrada Vai passar pela cidade Você vai seguir ali Você vai seguir ali pela montanha Subindo assim direto Numa linha reta O que você vai querer fazer? Olha Bom Eu sei o que eu vou fazer Eu vou consultar o contrato Para saber Para onde ele quer Que eu vá Que rota ele quer Que eu prospecte O contrato Quer que você pegue Uma rota Mais rápida Mais segura E que não passe Por estradas Uma rota rápida Segura E que não passe Por estradas É tipo É tipo aquele diagrama Você quer um negócio Bom Rápido Ou barato Eu quero os três Eu quero todos Bom Tá bom Então eu acredito Que isso talvez Olhando o mapa aqui Seja cruzar As montanhas No lugar Mais curto Que eu não sei Essas manchas vermelhas Quer dizer o que no mapa São locais Onde você tem Muito Da relva rubra Aquele problema lá Dos insectoides E tal Relativamente perigoso Mas é o caminho Mais rápido Você cruzar As montanhas É passando ali Por ela Sem passar Por estradas Você tem recursos Para fazer um balão? É a solução Minha gente O nome do episódio Do podcast Tem que ser Balão Mágico É o caminho Mais rápido É passando Pela relva Mas ele falou Que Ele falou realmente Que é um lugar seguro Isso não é seguro Eu fico pensando Um caminho Rápido Não necessariamente É o caminho Mais reto No sentido Que Atravessar Montanhas Leva mais tempo Do que dar uma volta Na planície Então quem sabe Seguir Para Nantapur E Janantapur E Subindo Para Tulieres Pela encosta Das montanhas Tá certo Então esse vai ser O seu caminho Beleza Rola um teste De sobrevivência Nas planícies Só que como você Está com um grupo De aliados Eu vou deixar você Rolar esse teste De sobrevivência Mais 5 Que tem galera Ali para ajudar Tá certo Eu não tenho Sobrevivência Nas montanhas Nas planícies Melhor dizendo Você sabe qual é O pré-definido disso Vinícius? Eu acho que é Iq menos 4 Tá Então eu vou colocar aqui Roll 3d6 Contra 12 Tá certo? Já que eu não tenho Esquivo aqui E vou fazer assim É isso aí Tá bom Somente Necessário Somente O necessário Acabei Eu compunho Essa música No caminho O pessoal lá Fala Não chefe Não Cuidado com a Helba Rúba Não pode dormir nela Não Ah não É perigoso Então já Já dão uma ajuda Ali para vocês não Fazerem besteira E vocês vão seguindo Em direção A Tulieres A Tulieres Eita Calma aí Não Põe na espera Deve ser Tower Market É o Grupa Chan Deixa eu atender aqui Ah Fala aí Grupa Se liga só Quem tá aqui Aí tá a Soline De um lado Tonkin do outro Ih cara Tá todo mundo aí Empurra a cabeça dele Ah eu aqui Rapaz Que legal Quanto tempo Vamos ver todo mundo junto Ah vai Faz um tempão A gente acabou de encontrar Com a Soline aqui E já Tá terminando de abastecer A carroça Daqui a pouco A gente tá descendo Aí para o Panichadis É melhor Olha o cara Que legal Você está longe Estamos perto de Moravia Perto de Moravia Pouco longe Ah então Eu tô indo para a Tulieres Ah a gente Vai passar lá A gente pode se encontrar lá Então um pouco Ah vê Eu tenho uma pessoa Para apresentar aqui Vocês também Aí eu saco a pedrinha Porra Você tirou isso naquelas máquinas De gancho De botar moeda E pegar buchinho Botão que coloca a cara Assim na frente do holograma Onde é que você conseguiu isso Cara Fechei um negócio aqui Sensacional É isso que eu vou fazer em Tulieres Fazer uma prospecção Peraí Você fez um negócio de rubis Isso Eu tô Vou fazer o seguro Da caravana Que vai levar a rubis Para a Tulieres O Tom que olha para o Nayar Peraí 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 Você encontrou com Eu dou outra olhada em volta Assim para ver se não tem ninguém Você encontrou com Comerciante de rubis É isso? Sim Ah Ah Então é A gente Meio que também A medalha Para de funcionar Simplesmente some a imagem Aí a Suline pega o medalha O medalha do Nayar Assim E começa a dar uns Uns tapinhos Deve ter acabado a bateria Bota para carregar Mas tinha Tinha 48 cargas ainda Deixou no sol, né? E descarrega Pô, mas a gente tá saindo Do freezer É A gente tava no ático, né? Cara, pode crer Ah, então molhou Foi isso É Suline, acho que não foi o sol, não Lembra aqui A gente acabou de falar do Trask Trask falou pra É Porra, eu viro assim Pro Tonkin Caraca Tonkin, ele podia Pelo menos ser teleportado A gente pra lá, né? O Tonkin tá inconformado, cara Acho que quanto antes A gente chegar em Tuliares Melhor, viu? Esse cara não tem Não tem mais o que fazer Não podia Ele tá resolvendo o problema, não? Eles podiam fazer tanta coisa E eles não fazem Absolutamente nada A não ser tornar tudo Mais difícil Eu não tô entendendo Qual a rola é deles Eles querem que a gente Resolva o problema ou não? Eu viro ali pro pessoal Pessoal, é isso aí Tô indo Vocês se cuidem, tá? Obrigado, obrigado, garoto Obrigado Não precisa agradecer, não Eu vou fazer uma viagem aqui Com os meus amigos Eu vou demorar um tempo Pra voltar Espero que eu volte Certo, certo Vocês sabem Quem é que vai vir pra cá agora? Pegar o seu lugar? Então, vocês podem perguntar No templo dos Dos Guardiões do Norte? Isso, esse, isso Você fala engraçado Enfim, é... Precisa de qualquer coisa Vocês podem ir lá Fala com eles Eles são, ó Ponta firme Eles vêm ajudar aí Tá tudo certo, tá? Se mais alguém cair do barranco Aí nas plantinhas vermelhas Já sabem, né? Só não façam isso Sem a supervisão De outra pessoa, né? Mais indicada Porque pode acontecer Alguma coisa, né? Vocês não vão saber Lidar direito Como eu fiz, né? Então... Sim, sim Nós vamos tomar muito cuidado Vamos tomar muito cuidado Isso, isso É Só embola aí Nos paninhos No trapinho Deixa no cantinho Tudo certo Falou, gente Tô indo Beijo pra todo mundo Saudade A gente se inscreve aí Beleza Obrigado Gente, se vê Aí você vê os caras Os caras lá É, obrigado Boa viagem O pessoal gosta de você, né, Soline? Ai, gente É muito bacana Caralho Sejam seguindo o caminho da estrada Agora eu quero que vocês Se vocês tiverem sobrevivência De planícies Que rolem, por favor Agora é só hora de brilhar, Soline Eu? Sim Você tá contando comigo? Sim Peraí De planície? Você é a única que tem, eu acho Ah, tá Survival Plans, tá Eu tenho É, vou rolar Olha aí Oito Contra onze Ok Vocês vão seguindo Sem maiores problemas Em direção ao sul Vocês estão seguindo Paralelo à estrada, né? Vocês não estão seguindo na estrada, né? Dado que a gente tá com uma carroça Eu imaginei a gente seguindo pela estrada mesmo Porque acho que deve ser o caminho Tecnicamente mais rápido, né? Porque numa carroça com terreno acidentado É foda O plano tava sendo Ir pela estrada Chegar em Tulieres Pegar o túnel E agora no caso A gente não vai encontrar o Grubachã Em Tulieres Mas como a gente já ia pegar O meio oficial de transporte Acho que nessa altura A gente já tá direto pela estrada mesmo É, e enquanto eu não estou guiando os cavalos Eu tô na parte de trás Costurando o plano do balão Porque vai saber O Tonkin te ajuda Enquanto o Nayette vai controlando lá Aí, tá vendo? Isso que é fácil Conforme vai passando os dias Eu vou tentando usar a medalha Pra tentar ligar pro Grubachã Você não consegue Fora diária Ô Tonkin, o seu Como é que tá o seu aí? Eu já tentei também Mas não tá rolando Deve ser alguma coisa na ponta dele Provavelmente Isso dá pra testar Aí eu tento ligar pro Tonkin Você consegue, é normal A gente consegue? A gente recebe um do... Vocês não sabem? Agora rola um IK aí pra vocês Todo mundo ou só ele doido? Não, você pode rolar também Tirei nove contra dez Passei por um Tirei onze contra onze Passei na risca Seis Contra doze É, vocês têm Vocês têm certeza De que não tem Um problema com Os aparelhos É Ele tá saindo de Upanishads E indo pra Tulieres Se ele tivesse seguindo Com a mesma ideia que a gente Ele deve estar passando no túnel E acho que no túnel O sinal não deve ser muito bom, né? É, né? Então fingir que é isso Vamos fingir Que a gente não tá mais interessado Em ligar esse negócio E aí a gente começa a conversar Assim, depois, né? Outra hora A gente começa a conversar Sobre assuntos aleatórios E aí a gente tenta fazer Escondido esse negócio Essa ligação Certo Pra ver se funciona Ó, Suline Pior que eu Sabe o que é foda? Você tá me convencendo A fazer que isso pode dar certo Porque Provavelmente Isso é interferência De alguma divindade Talvez se ela não souber O que tá acontecendo Exato Exato É isso Desconversa, entendeu? O plano de vocês dois É pegar um deus no pulo Basicamente Deixar ele pensar Que a gente esqueceu Entendeu? Olha, se for Nietzsche Nietzsche eu acho um pouco complicado O Trássico também Pela abaixo Não, nem tô falando nada Do que vocês tão falando Hã? É Que? Chá Quero Por favor Não tá indo a carroça Se nós três tão conversando Agora era Suline, hein? Não tava na minha vez, não Rola um teste de visão, vocês? É pra já, patrão É agora que o Nayan vai brilhar, rapaz Eu tirei Eu tirei 13 contra 11 É, eu também 13 contra 12 Ó, só pra registrar aqui Inclusive eu tirei 10 contra 11 Tá? Passei por 1 Ok Então, Nayan Quando você olha Você vê Vindo da direção de Tulieres Quatro esqueletos animados Ele viu primeiro Porque eu tô lá com o Tonkin O Tonkin tá na parte de trás da carroça ali Tá tricotando um cachecol pro Nayan Não, peraí Você tá costurando do outro lado Aqui tá do avesso Vai sair errado Não, mas eu vou fechar o ponto do outro lado E vocês olham pro lado e veem que tem uma Uma carroça derrubada ali do lado Tem uma carroça quebrada à direita É isso É isso Eu dou uma olhada Eu vejo esses esqueletos Eles tão andando na nossa direção Eles parecem estar agressivos Ou tão só andando Andando assim Tão só andando Tá Eu olhando na carroça ali Eu vejo alguém Algum corpo Alguma coisa Faz um teste de visão É agora 10 contra 11 Como sempre Passando nos testes de visão aí Since 2020 Tá Você vê que Tem um pouco de sangue ali No local Como se Tivesse Alguém sido ferido Mas você não vê nenhum corpo Então faz o seguinte Eu vou avançando em direção aos esqueletos Ou para a carroça E eu vou avançando em direção aos esqueletos Vou ficar aqui Entre Entre a carroça e eles E eu vou Quero deixar uma ação preparada Se eles avançarem na minha direção Eu quero ativar o meu poderzinho novo Minha proteção divina E eu dou uma olhadinha pra trás Assim pro Tonkin Tipo Ó Você já sabe Se fizer alguma coisa Eu seguro eles aqui E você pipoca todo mundo Suline agora Bom Eu sou Eu sou muito boa Em arremessar coisas agora Ah cara Que eu não queria jogar Eu também Eu vou Vou tentar jogar uma faca aí No esqueleto Toma Você tinha que ter tirado quanto? 15 Passou então Então rola Qual é o dano que dá essa faca? 1d2 1d mais 2 É 1d6 mais 2 Menos 2 4 menos 2 2 É Você vê que a sua faca Passa no meio das costelas Do bicho Não acontece nada Assim Nem dá dano nele Próximo agora É Tonkin Vai lá Tonkin O Tonkin Tá dentro da carroça E ele É A carroça para de repente Ele vê o Nyan apontando lá pra frente Ele e os espichos O pescoço pra poder ver E aí ele vê Vindo pela estrada Adiante Bem mais à frente Aqueles 4 esqueletos animados Aqueles né Toda aquela ossada Caminhando animada Na direção da carroça E O Tonkin Para Completamente Ele olha E assim Ele perde completamente a noção De tudo que tá acontecendo em volta Ele perde a noção Completamente Do que o Nyan tá fazendo Do que a Suleen tá fazendo Ele só consegue olhar Você falhou por quanto A sua verificação de pânico? Eu falhei a minha verificação De pânico Por 7 Que eu tinha que ter rolado Contra menos 6 Eu falhei por menos 7 Rolei mais 36 Fui na tabela Eu tirei 21 21 é pânico O Tonkin vai ficar 3 minutos Em estado vegetativo Basicamente Ele não está fazendo Absolutamente nada Assim Ele está Em um ataque de pânico real Ele tá completamente apavorado Ele se encolhe pra dentro da carroça Se escora nas plantas Ele não Visão de túnel Assim Ficou tudo completamente preto Ele só tá Passando flashbacks Na cabeça dele Dos pais morrendo E ele não consegue fazer mais nada Ele tá inutilizado É com vocês Beleza Então agora A vez dos esqueletos Você vê que O primeiro esqueleto Avança E ataca 9 Muito bem Você vê que ele tá Com a espadinha assim Tá atacando Você vai esquivar O que você vai fazer? Cara Já que ele atacou Isso automaticamente Ativa a minha proteção divina Certo? Que eu deixei preparado Sim Você tem que rolar Pra ela ativar Não é? Não Só gasto a fadiga Tá beleza Então gasta lá Sua fadiga 5 pontinhos de fadiga Pau Cara Na hora que o esqueleto Puxa a espada Vocês veem que Uma aura azulada Toma conta do Nayang E como vocês estão Olhando de costas Vocês não veem Mas nesse momento Seus olhos brilham Com uma luz Branco azulada Bom Eu vou tentar Uma esquiva 13 contra 14 O esqueleto Tenta estocar Em direção ao Nayang Mas ele dá Um passinho Pro lado Sem nem sair do lugar Só o suficiente Pro Pra faca passar Por ele O segundo esqueleto Se move E se vira Aqui pro seu lado Olha aí Uns dados muito bons Ele tirou 6 Você tem esquiva Você já esquivou uma vez Você vai bloquear Vai parar O que você quer fazer? Eu posso fazer Quantas esquivas eu quiser Só deixar isso aqui Claro Porque eu fui nas regras Mas eu vou dar Um dodge and hit Vou dar um passinho Pra trás Vamos ver aqui Tá Uau Tirei 10 contra 17 Dei um passinho Pra trás aqui Vem a outra espadada E eu dou um pulinho Pra trás E ela só acerta o vento Então Esses outros Dois esqueletos aqui Eles só avançam Mas não atacam Só estão se reposicionando Aqui Tá Eu dou uma olhadinha De leve pra trás Assim Eu consigo perceber Que o Tolkien sumiu Você vê que o Tolkien Tá paralisado Lá ele Você já conhece ele Você sabe que ele tem Esse problema aí Com mortos-vivos e tal E que Ele não vai fazer Nada nesse combate Eu então No que eu percebo isso Eu Eu grito Suline O Tolkien Travou Você sabe o que tá acontecendo Eu vou segurar o pessoal Vou segurar os esqueletos aqui E você executa eles E nesse momento Eu vou tentar ativar A minha aura De atrair o mal Você rola contra a sua vontade E aí eles rolam Resistem pela vontade também Beleza Sete contra onze Passei por quatro Mais uma vez Ok Você ativou Deixa eu rolar Ver se eles vão Continuar querendo te atacar mesmo Eles não passaram Estão todos indo em direção a você Quando eu termino de falar isso Vocês veem que a luz Em volta do Nayan Se intensifica Suline Agora você Eu vou Eu quero tentar Tentar fazer o seguinte Sair correndo por cima da carroça Pisar no ombro do Nayan Ou eu queria pisar tipo Na cabeça dos esqueletos Aí pra derrubar eles Que isso seria um Uma caminhada Entendeu? Lucy, vamos fazer o seguinte Rola o seu Karatê E eu vou dizer que você vai Atacar sem nenhum Redutor Por conta dos poderes E vamos nos basear nisso Ok? Então rola aí contra dezessete Nossa, cinco? Dezessete, cinco É você tirou um sucesso decisivo Uou Então rola aí Qual é o seu dano de ST O seu dano máximo? Um D mais um? Só? Não é só isso não Ela tem o Trained by a Master Essas coisas todas Não tem? Tem Então Então isso aí deve dar Mais dois Para o Karatê Então deve dar Um D mais três Mais os dois Um D mais cinco Tá usando aquela regra De converter Mais três É mais um dado? É, porque senão Fica um dano muito alto Automático, né cara? Também acho Também acho Então dá A dois D Mais Dois É isso Joga aí então Lúcio Joga dois D seis Mais dois Joguei Oh Cinco Qual o esqueleto? Bota o seu token ali Onde você quer que ele fique Então vai no primeiro Você botou em cima do esqueleto É, porque eu vim correndo Por cima da carroça Eu passei por cima do Nayeon E caí em cima dele Então tá bom Então você ficou em cima do esqueleto Quando eu for mexer o tokenzinho Eu vou puxar ele pro lado Ok Então você causou cinco pontos de dano Nesse esqueleto Você vê que ele dá uma Umas quebradas assim Os ossos dão umas estaladas Mas ele ainda tá lá É, Tonkin Não vai fazer nada, né? Tá três minutos aí travado Então os esqueletos estão vindo aqui Esse primeiro tá te atacando Não, esse primeiro não passou Também não passou Aí, vai lá Esse aí passou Uhum Pois bem, então vamos lá Tirou oito esse aí Vou dar uma esquivadinha aqui E... Eita, nós Falei, ó Muito bem Mas... Mas... Calma aí Calma aí Não falei ainda não Dei um seis ali, ó Cara, eu vou gastar um dadinho aqui Tá certo É hora de usar, né? Vou gastar uma dadinha aqui, né? Olha aí Agora eu troco por um Dois Que dá um total de onze Onze contra quatorze Passei por três Então vem a espadinha dele ali E eu dou só Uma... Uma pirada de ombro E ela passa E eu dou um pequeno sorriso Falo Hoje não Então Pega o esqueleto Com aqueles olhos Assim Vazios, né? Dá aquela espadada E é isso aí Os outros todos erraram Ah não, falta o que tá embaixo da Suline Tem que tá embaixo da Suline Não, hoje não É Acho que hoje não, é Quase uma falha crítica Mas eu tenho um dado extra também, né? Vou gastar agora Nesses inimigos bunda? Não, deixa aí Deixa meu dadinho guardado Próximo aí É Agora sou eu Eu tenho um ataque extra, certo? Então eu posso fazer dois ataques no turno? Pode Tá Eu tenho... Eu tenho que jogar fast draw Pra pegar a Kuzari Você pode sacar ela Oito contra treze Olha aí Que sucesso bonito Sacou rápido Saquei rápido Quando eles estão coladinhos Ali em mim Eu puxei a Kuzari E eu nem ajustei a corrente dela Eu já fui direto Que é a Kuzari gama Eu já fui direto na foice E... Fui com ela No esqueleto Que está à minha esquerda Nesse... E vamos lá rolar Esse ataquezinho Tchau Nove contra quatorze E vamos rolar O segundo ataque Tem penalidade, né? Quanto? Tem que olhar aí na descrição Deixa eu ver se ele vai esquivar, né? Então, mas ele falhou Já ele ia tentar parar E... Falhou A Kuzari Derrubou a espada dele Vamos no... No mesmo esqueleto de novo Então? Não tem redutor Manda ver Nove E... Não... É no caso não é crushing, né? É porque como eu taquei com a parte da força Eu imagino que seja corte Certo? Isso Então... Mas o esqueleto não tem bônus Não tem... É undead Não tem... Ele não recebe nenhum bônus É nove mesmo Você vê que ele tá quase... Quase caindo ali Tá, como ele já tava quase caindo Com a outra mão Tipo, eu tô com uma mão segurando a parte da foice E na outra mão eu tava segurando o pêndulo novo Que é o... A paradinha que eu ganhei lá da ordem, né? Eu deixo ela escorrer um pouquinho O relicário O relicário, isso Eu deixo a corrente escorrer um pouquinho pela mão, né? Só coisa de 50 centímetros assim Eu giro ele E dou de baixo pra cima E vamos ver 10 contra 14 Acertei Muito bom, deixa eu ver Calma, deixa eu ver O esqueleto também pode fugir, né? Quem sabe? Não conseguiu Xablau Agora sim 10 de... Por assim Aí você vê que quando você rola a ponta da Kusari A outra ponta, né? A ponta Romba Onde tem o relicário Você vê que numa luz dourada Começa a brilhar aquela ponta abençoada por Sir Rudolph O esqueleto explode em luz assim, desaparecendo Ah, Celine Só mais três Fica tranquila que eles não vão te atacar Agora vai lá, Celine Você 17 Mais um era falha crítica É, 17 é sempre falha Então você falhou Não, então eu vou jogar uma carta Dado, sei lá o que que é isso aqui Dado extra Troca o 6 pelo número que cair aí Vai, então 5 Acertou É o suficiente Ridículo esse roll 20, mano Mas você acerta Mas você acerta Não tem problema Vai lá, joga o teu dano O esqueleto tá... Eles estão todos focados no Nayeon Não tem nenhum ligando pra você Vou atacar o que eu tava atacando, né? Aquela hora Você vê que você acaba de quebrar esse esqueleto Ele se desmancha assim nos seus pés Tonkin não vai fazer E agora os outros dois esqueletos vão atacar o Nayeon de novo 12 Errou 11 Errou também Jogam com a espada assim Tentando te acertar e não conseguem Vai lá, Nayeon Sua vez de novo Agora eu vou no que está imediatamente à minha frente E esse daí eu vou... Já vou fazer dois ataques também O primeiro vai ser dessa vez com a ponta do Relicário O Relicário subiu, já girou e veio da esquerda pra direita E 10 contra 14 Pegou Beleza Deixa eu ver se eles têm chance de esquivar Calma, pode ser que ele... Será que ele esquivou? Não Com certeza não Joga o dano 9 de dano De crushing Nossa Você vê que aquela ponta luminosa O esqueleto fica brilhando assim, dourado Quase morrendo E agora eu vou com a ponta da foice 11 contra 14 Pegou também Vamos ver se ele vai se esquivar dessa segunda pancada 9 de esquiva é muito alta pra ele Você vê que ele quase consegue se esquivar Mas não consegue Joga o dano E... Xablau 6 de dano Cushing também Cushing não Você tinha dado quanto antes? 9 Com um total de 15 15 Você vê que o esqueleto acaba de quebrar assim Com a sua cussara E você corta aquela parte que estava iluminada assim no meio E ele se desfaz em um pó dourado assim na sua frente Suleen É a sua vez Só tem um esqueleto que está atrás de você Você pode girar e atacar ele Passei, mas assim Tô com os dados muito bosta aqui Gente Certa mesmo Devia ter ficado lá Junto com o Tonkin em cima da carroça Olha Tá, pode rolar o teu dano 4, 6 de dano Ok Você vê que ele está quase caindo Você dá um chute rodando assim com o pé Você vê que você desconjunta ele Ele fica com a cabeça meio presa assim de lado Vai lá, Nayar Ah não, o esqueleto vai tentar te atacar Que agora é a vez dele, né? Ih, agora acertou Vamos lá, Nayar Agora acertou, hein? Será que você vai esquivar? Será? Vamos lá de novo 14 contra 14 Passei na risca E vem a espadinha dele Mais uma vez E eu só Chup Dessa vez o ombrinho vai pro outro lado Exatamente Vai lá Então ataque Vamos lá então Vamos com a Kuzari E o primeiro dessa vez Vem com a foice E 12 contra 14 Está pegando Deixa eu ver se ele consegue se esquivar de você E tirou um maravilhoso 8 Ele se esquiva Olha aí Na hora que ele esquiva assim Ele está meio desconjuntado assim Deu uma entortada assim pro lado Só que o Kuzari passou assim a lâmina Eu penso assim Nossa, não é que ele está pegando o jeito? E aí dessa vez eu venho com o Relicário 10 contra 14 Vamos ver Quem sabe ele não consegue? Ah, dessa vez não Não Com certeza não Vai lá Rola o dano 10 de dano É, você vê que Quando você viu que ele esquivou da sua Da sua foice, né Você ficou assim meio bolado E falou Hoje não E rola o Rola o Relicário pra cima dele E ele Se desintegra em luz Logo depois Morrendo também No que ele desaparece Eu já começo a olhar em volta Já pra ver se tem alguém Se tem alguém ali perto Na espreita Ou alguma coisa Enquanto eu vou olhando Eu grito Tonkin Os esqueletos já eram, cara Faz um teste de visão O Tonkin O Tonkin tá caído Dentro da carroça É Isso Acho que nenhum de vocês Deve estar vendo agora Mas ele tá caído Dentro da carroça Assim No chão Tentando controlar Pra não vomitar Puta que pariu Olha isso Desculpa te interromper Mas eu precisava Ah, vai se fuder Porque o Nayana Tirou um crítico Na visão 4 contra 1 Não, não tem problema Vai se fuder Nayana, você tem certeza E isso daí te deixa Meio preocupado De certa forma Porque você não vê Que tem nenhum Necromante por perto E assim Você sabe que esses Esses Criaturas Esqueletos Mortos-vivos E tal São geralmente Crias De necromantes E é estranho Você Ver eles assim Andando soltos Sozinhos Sem ninguém Comandando mesmo A aura ainda tá ativa, né? Sim De atrair o mal Uhum Eu vou então Em direção a carroça Dar uma olhada Tanto na carroça Quanto nas manchas de sangue Que estão por lá Mantendo a aura ativa Porque se tiver alguém Algum morto vivo Nas redondezas Eu quero que ele venha pra mim Você Olha ali Ao seu redor Você vê que Não tem nada Não tem nenhum Nenhum morto vivo Por ali E você acha Só tem um Sangue Alguma coisa assim E você faz um Trash 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 Nossa Pior que eu rolei bem Mas Oito contra sete Falei por um Enquanto eu vou ali Dando uma olhada O que tá fazendo aí Tem Tem um pouco de sangue aqui Vê se você consegue achar Achar alguma pista Eu vou dar uma olhadinha no Tonkin Pra tentar acordar ele Porque ele deve ter travado de novo Rola o seu tracking aí Tá bom Pode deixar Dez contra um Você vê o seguinte Você vê que aquele sangue Mostra que houve uma batalha pequena aí Parece que o sangue se Fez um Uma poça ali Num lugar E que logo depois daquela poça Pegadas Seguiram Indo em direção A Tulieres Nayan Oi Então Parece que Teve uma briga aqui E Quem tava por aqui Foi pra Tulieres Eu acho que deve tá Pode ser que esteja acontecendo Alguma coisa lá agora Ah se a pessoa Foi pra Tulieres Ela tava ferida Capaz que a gente Pegue ela no caminho Vê se você encontra Alguma Alguma identificação lá Porque também Talvez a pessoa esteja Precisando de ajuda As coisas Ela vai ficar largada aqui Vamos Botar na carroça E levar Porque se a gente Encontrar a pessoa No caminho A gente já sabe Quem é E já entrega as coisas Pra ele Você consegue pegar Aquelas caixas Que estavam soltas ali Você vê que tem Um carregamento Que parece ser De minério Do norte E tem Também alguma lenha Você acha que pode ter sido Uma galera lá Do norte Que tava Levando alguma coisa Pra vender em Tulieres Né? Vocês tão vindo do norte Você sabe que Tulieres não é uma cidade Que seja Importante pra mineração Pra trabalhos em metais E tal Então você imagina Que talvez O destino do cara Fosse depois Fosse ir pra Outra cidade Mais ao sul Pra Upanishad Sei lá Outros lugares Não tem nada Interessante É pra gente devolver Pro dono disso daí Não é pra ficar Pra gente não Já deram como Perdido Quem se pomosa Eu subo na carroça Procuro o Tonkin Lá dentro O Tonkin Já tá se refazendo Na verdade Eu refiz a matemática Aqui Eu tinha errado Completamente Na tabela de verificação Eu joguei lá no 21 Era bem antes Era no 10 Se eu fizesse a conta Toda direitinho Tem vários redutores Tipo ele já enfrentou Mortos antes Ele já sabia Que o Tulieres Tinha mortos Como tava se desenhando Num cenário de combate E pelo reflexo de combate Vai tudo somando em cima Pra diminuir a merda Entendeu? Então não era pra ser 21 Era pra ser 10 Mas acabou que deu certo Porque o 10 É tipo assim Fica atordoado por um D Segundo E depois vai fazendo o teste Como o combate foi rapidinho Não teria mudado muita coisa Ele provavelmente ficaria fora De qualquer forma Mas o Nayeon chega O Tonkin tá começando A se refazer Tava agachado Na beirada da carroça Tava se botando sentado De novo Meio tremendo Com aquele olhar Meio vitrificado E ele olha muito devagar Pro Nayeon Com aquela cara branca Pálida Eu jogo água Na cara dele Calma Soline Ele já tá bem Já joguei É o Bolin O Bolin tá voltando E Grubachan Você tá chegando A cidade de Tulieres E você olhando De longe Assim a cidade O cara de bola fala Caraca Tá vendo aquilo chefe? E você tá vendo Que chegando Às cercanias da cidade Parece que a cidade Já está perdida Você vê que Olhando a distância Tem uma horda gigante Assim de zumbis E esqueletos E mortos vivos Andando pelas ruas Eita Olha É o Eu paro Com o pessoal Pessoal Vamos parar aqui O pagamento é bom Mas não vale isso não E A gente Vê o que vai acontecer Depois que Viu essa horda Próximo episódio E assim se encerra Mais um episódio Mas não vai embora Pois agora Vocês ouvirão O Pergaminhos na Bota Então vamos começar aqui Os Pergaminhos na Bota De Damocles Consequências Temporadão Episódio 17 Lar do Cilar A pauta de hoje A gamificação das lives Como sempre E-mails e comentários enviados Fórum do RPG Next E as artes dos fãs Gamificação das lives O personagem melhor votado Na live anterior Recebe uma inspiração Pode jogar duas vezes os dados E escolher o melhor resultado Caso o personagem Pulsou vantagem e sorte Pode jogar uma vez adicional E o personagem melhor votado Na live anterior Foi Vocês tem ideia de quem foi 53% dos votos O Nayar O Dressler Muito bem Foram 15 respostas 15 respostas E uma inspiração Para o Dressler Os personagens receberão Pontos para a sua evolução Conforme a votação Nas lives Sendo os pontos De personagens Distribuídos de forma igual Entre os jogadores Os personagens receberão Uma pontuação do mestre De acordo com os critérios Da aventura Mais uma pontuação Com a expandência Dos votos da live Eles vão evoluir Mais ou menos rápido De acordo com os pontos Que vocês derem Quanto mais votos Mais rápido eles evoluem Essa evolução Se dará em momentos Chave da aventura Então Eles não vão evoluindo A cada episódio Eles vão guardando os pontos Quando chegam Em alguns momentos Tem a evolução Vocês viram lá Nas últimas forjas Uma evolução grande Dos personagens Que foram muitos pontos E eles estão Bem diferentes Do que eles eram Anteriormente Demos também A possibilidade De uma monetização No Youtube Com o dado extra Como funciona? Cada um real doado Dá um chifre E a cada dez chifres O personagem pode Comprar um dado extra Mas o que é O dado extra? O dado extra É uma cartinha Que os jogadores Podem acumular e usar Quando jogarem necessários Os testes em GURP Se fazem com 3D6 E com a carta Do dado extra O jogador Joga um dado A mais por carta Utilizada Podendo escolher Quais 3 dados Ele deseja usar Então Se ele fez uma jogada Tirou 666 Ele tem que jogar Não, 665 Que dá pra fugir Ele joga um dado extra E troca um daqueles 6 Por um outro dado E mesmo que os jogadores Recebam menos do que 10 chifres Eles poderão acumular Esses chifres Até conseguir o mínimo Para um dado extra Essa é a primeira opção Da gamificação Essas outras opções Vão surgindo aos poucos Na próxima temporada Porque a gente pensou Em algumas coisas Mas é muito difícil De implementar Vamos lá Como você participa Da gamificação Pelo superchat do YouTube Ou pelo PicPay Só que o PicPay De Damocles Não é o Arroba Unicolas Ele é o Arroba Vinicius.Watzel Porque eu não sou Um dos 47 rapazes Então nós estamos Em cidades diferentes E fica difícil Então você vai doar Aqui no PicPay Nessa carinha bonita Você vota lá Eu estou com o celular Aqui do meu ladinho E é isso aí Então essa aqui Foi a nossa Gamificação das lives Agora vamos aos E-mails e comentários Nós temos Um comentário só Que eu achei muito fofinho Resolvi colocar aqui Que foi das aventuras De Daniela Número 2 Monstros e mais monstros De Nadir Tahara Parabéns Daniela Eu amei Vou passar para os meus alunos E depois te conto A reação deles Então obrigado Nadir Eu vou falar com a Gabi Que você vai passar Isso aí para os seus alunos E tenho certeza Que eles vão gostar bastante Porque é uma história Bem divertida Não sei se todo mundo Aqui ouviu Mas é legal Nos contos narrados Então esse aqui Foi infelizmente Só esse e-mail E comentários E vamos ao fórum Do RPG Next No fórum do RPG Next Você vai clicar ali No cantinho superior E lá Nós temos ali Aquela opção de fóruns Você não Não vai entrar mais Em contato Para a compra de Diplomas chineses De universidades canadenses Mas você pode entrar E fazer várias interações Com a gente Várias interações De várias coisas interessantes No RPG Next Sobre RPG Ideias de aventuras E várias coisas A Lucy que está aqui É ela que está coordenando isso Esse foi o fórum E as artes dos fãs A arte que nós recebemos Foi essa aqui Que é o Sir Didymus Da Floresta Negra A arte Esse aí foi o Bardo do Beholder Cego E foi uma arte do Manji Obrigado Manji Sim Manji Saudade Manji Estamos agora falando aqui Dos canais do RPG Next Você pode nos encontrar Em rpgnext.com.br No Youtube No Facebook Twitter Instagram Spotify Google Podcast Apple Podcast iTunes E vários outros lugares Os outros programas Que nós temos São a Forja Que está para sair Eu não sei se eu vou conseguir Fazer sair essa semana Porque eu estou fazendo Coisas demais Mas provavelmente Para a semana que vem Eu já devo conseguir Fazer a primeira Forja De evolução dos personagens De repente na outra A outra Esperem E eu vou tentar Os contos narrados Que está parado Por um tempo né Porque o Pedro Também está meio enrolado Com as coisas Com a vida O universo e tudo mais As regras do D&D Quinta edição Que o Rafael 47 E seus 46 ajudantes Já fizeram até o ano De 2050 As regras do GURPS Quarta edição Que estão paralisadas Temporariamente Mas vão voltar Assim que terminar As lives de Damocles Eu devo pegar de volta E vai até 2100 Pode Depende do que vocês Vão querer fazer Então nós pedimos aqui Que você melhore Nossa meta de editor E a campanha Dos guerreiros do bem Você pode nos ajudar Nos apadrinhando Em picpay.me Barra rpgnext Ou no padrinho.com.br Barra rpgnext E gostaríamos de deixar Um obrigado a todos Que compartilham E curtem esse projeto E um agradecimento especial Os nossos padrinhos Madrinhas Assinantes Do rpgnext Esse episódio Só foi possível De ser editado Graças às doações Mensais Dos nossos padrinhos E madrinhas E as doações Em lives Muito obrigada Fala Tarrasqueanos E tarrasqueanas Bem-vindos A mais um áudio De recompensa Referente ao mês Que se passou Ao mês de agosto De 2020 Onde eu Rafael 47 Anuncio Todos os sorteios Feitos Para todos aqueles Que nos apoiam Mensalmente Através do PicPay Ou através do padrinho De rpgnext Certinho? Então vamos lá Direto ao ponto A primeira recompensa Só que essa recompensa Não está sendo utilizada Então eu Rafael 47 Pensei em elaborar Uma coisa nova Estou anunciando aqui De primeira mão Que é o seguinte Um novo programa ao vivo Está sendo elaborado Vai entrar em estágio De teste Um piloto Que se chama Mad Next Arena Um local Onde Dois jogadores Entram Controlando Um ou mais Monstros Combatem Até a morte Isso vai ser transmitido Ao vivo Eu serei o juiz Da partida E a gente vai Dar risada De se divertir Apostando em qual lado Vai ganhar Para quem tiver Interesse em participar Já foi enviado Um link de formulário Para o e-mail De todos os padrinhos E madrinhas Que nos apoiam Com 10 reais ou mais Então preencha Porque a intenção É que eu vá Sorteando vocês Ah, mas Rafael Por que você não sorteia Precisa preencher o formulário Por que? Já que eu estou doando 10 reais ou mais Porque se trata De uma participação Ao vivo E para isso Você precisa Falar Olha Não adianta me sortear Eu não tenho internet boa Ou eu não tenho microfone Não tenho câmera Então não adianta me sortear Então ao invés De eu ficar perdendo tempo Sorteando todos vocês Para depois descobrir Que não dá certo A participação de vocês Eu resolvi enviar um formulário Para poder já fazer Uma pré seleção E aí depois que eu fizer O piloto desse Mad Next Arena Der certo e funcionar Claro, vocês que nos acompanham Vão ficar sabendo disso E até então Sim É apenas uma partida Ao vivo Um combate ao vivo Não temos interesse ainda Em transformar isso Em podcast Mesmo porque a gente nem sabe Se isso vai ser interessante Em podcast Não tem uma história É mais um monte de rolagem De dados Ataque Enfim Mas se você estiver ouvindo O podcast E estiver interessado Em acompanhar Você tem que nos acompanhar Tem que nos assistir No Youtube Ou na Twitch TV Ou até no nosso Twitter Que também os vídeos São postados São publicados ao vivo lá Tá bom? Então não tem sorteio Resumindo é isso É uma nova forma De entretenimento Que estou tentando Elaborar para ver Se funciona Então aguardem O piloto Se você estiver ouvindo Esse podcast no futuro É bem provável Que o piloto já tenha saído E eu espero Que tenha dado certo E você esteja já Acompanhando Diversas Diversas Mad Next Arena Bom Agora sim Entrando nos sorteios Propriamente dito Eu tenho o sorteio Da magia Conjurar criatura A ideia é que Você O seu nome Vai parar dentro De uma criatura De um NPC Dentro de uma aventura Do Tarasco e na Bota A gente empresta O seu nome Para algum NPC Basicamente a gente Vai citar o seu nome Numa conversa Alguém sendo interpretado Enfim Não dá para saber Depende muito Do momento da aventura Enfim Tem que ficar ouvindo Os podcasts Do Tarasco e na Bota Que uma hora O seu nome sorteado Vai aparecer lá E o sorteado do mês Foi Heitor Moraes Parabéns Heitor Ae Aguarde Aguarde em podcasts Futuros Em aventuras Do Tarasco e na Bota Ah e lembrando Se você tiver alguma restrição No uso do seu nome Em um NPC Nos avise A ideia é fazer Uma homenagem Um agradecimento A sua contribuição Com o projeto Não é vincular O comportamento Desse NPC A sua pessoa Tá bom? Mesmo porque Nem sempre Dá para poder Encaixar isso É só uma brincadeira Próximo sorteio É a magia Animar objetos Você Não anima de verdade Mas você nomeia Você pode escolher Um item De um Personagem De alguma aventura Que está Em gravação Para isso você tem que estar Ciente Das gravações Ao vivo Porque se o podcast Já tiver sido editado A aventura já acabou Não tem mais o que fazer Não tem mais como nomear Uma coisa que ficou no passado Mas a aventura Que está correndo Sim É possível você Pegar um item Escolher um item E falar Hum Esse item Daquele personagem Poderia se chamar tal coisa E vou enviar aqui Essa sugestão Aí você envia Para contato Arroba RPGnex .com.br E aí a gente Discute Troca uma ideia Para ver se funciona Se não funciona Enfim Essa é a ideia Tá bom Então O padrinho sorteado Foi Vevison Guimarães Parabéns Eu acho que eu falei Certo É com W Não é Wevison Acho que é Vevison Mas se for Wevison Também já fica aqui Wevison Guimarães Aê Parabéns Bom Você já recebeu Um e-mail também Avisando que você Foi sorteado Tá bom O próximo sorteio Bom Não se trata bem De um sorteio Se trata de um Pronunciamento Que é um agradecimento A todo mundo Que contribui Com 100 reais Ou mais No projeto E a magia Aqui se chama O Grande Ferreiro Que basicamente É uma consultoria De umas duas horas Sobre RPG Construção de personagem Condução de aventura Lidar com problemas Em mesa Ou o que a pessoa Quiser Ou o que a pessoa Tiver problema E quiser uma ajuda Nossa do RPG Next Basicamente a gente Combina o horário Pra poder fazer Essa consultoria Num horário que Todo mundo pode A gente entra ali No Discord Grava Se quiser virar Podcast ou não Enfim Aí fica a cargo Do sorteado Tá bom Então Quer dizer Sorteado não É a cargo De quem contribui Porque todos Que contribuem Tem direito a essa recompensa Tem um limite De cinco pessoas Pra que a gente Não possa extrapolar E não conseguir Dar consultoria Pra todo mundo Mas até então Quem vem nos doando Esse valor E merece Essa recompensa É Marcos Alberto Da Silva Aí Marcos Obrigado mais uma vez Você também já recebeu Um e-mail E você pode Nos escrever de volta Caso você queira Que a gente faça Essa consultoria Pra você Tá bom E acabou O sorteio do kit Já foi feito No mês passado Então Apenas mês que vem A gente faz isso A cada dois meses Tá bom A gente espera Que no futuro A gente consiga Fazer mais sorteios Desse tipo Mas pra isso A gente precisa Que o projeto Esteja mais seguro Financeiramente falando Certo O que mais? Bom Fora os sorteios Eu tenho Os agradecimentos Nominais Eu sei que Todos que doam Dois Cinco Dez reais São importantes Pro projeto Aqueles que não doam E compartilham Também são importantes Aqueles que simplesmente Gostam do nosso trabalho Recomendam São importantes também Aqueles que falam bem Enfim Aqueles que gostam da gente Mas Eu preciso aqui Fazer uma separação Tem gente que Tem condições De fazer uma doação Maior E eu acho que Merece Um agradecimento Nominal Ok? Então Todos aqueles que Contribuem Com 15 reais ou mais Eu deixo aqui Um agradecimento especial Em nome do projeto São eles Diogo Pasquato Rodrigo Minan Samuel Faschini Fábio Domingos Gameiro Cássio Félix Paulo Thiago Tokunaga Rafael Santos Felipe Oliveira Natan Santos Eduardo Patriota Gusmão Soares Será que é seu nome mesmo Eduardo? Que legal Patriota Gusmão Lucas Paulino Jean Kank Carmelina Melo Isaac Souza Flávio Romero Acasso Barbosa Fábio Saúde Figueira Ana Carolina Yuri Alex Becker Vitor Carvalho Gustavo Bernardo Maio Atanabe Alexandre Musseli Vitor Castro de Araújo Alen Araújo Lucas Avelino Evangelista Guilherme Mendes de Araújo Inaian Ramos Patrick Protásio Domingues Néfi William Jennings de Souza Lisbino Carmo André Bertoco Erika Freitas André L. Castro Gabriel Ferreira Santos Danilo Gaioto Giunji Arisson Kiyoshi Ishiwaki Douglas Schaefer Gabriel R. de Carvalho Henrique de Oliveira Paroli Rafael de Castro Machado Homem Daniel de Azevedo William Yamashita Fabrício Guzon Henrique Orsatti Lincoln Koichi Kosicki Wevson Guimarães Ou Wevson Guimarães Eu lembro que eu já li seu nome antes Eu não lembro agora Wevson Se eu tô falando certo Mas eu prefiro falar Wevson Acho mais legal Eduardo Antônio De Lucena Lisboa Heitor Moraes Cristiano Silva Carlos Eduardo Medeiros Pessoa Filho Christopher Vidal Machado Tiago Araújo Christopher Marques Marcos Alberto da Silva E claro Não poderia deixar de anunciar Todos aqueles Que são novos Que entraram agora No mês de agosto de 2020 Ou acabaram fazendo Uma troca no valor Seja pra mais Ou pra menos Não importa Se você trocou E continuou dentro do projeto Tá aqui Merece um obrigado Por ou ter aumentado o valor Ou por não ter saído completamente Mas vamos lá Novos padrinhos e madrinhas Do projeto Ou aqueles que fizeram Uma alteração no valor São muito bem vindos Então muito obrigado A Rafael de Menezes Reis Francesco Flávio da Silva Arthur Carvalho Renato Ribeiro Soares Yuri A Yuri já tinha citado É que tá sem sobrenome Então Yuri Seja bem-vindo Maurício Lobo Mauro Juliane Júnior Gustavo Grando Esses foram no Padrim E agora no PicPay Lenon Menezes Sérgio Morbiolo Gabriel Cesario Gomes Newton Magalhães Matheus Fabian Danilo Negrão Edmar Júnior Jean Andrade Pedro Vitor Schumacher Schumacher Assim que fala Luiz Piet Paulo Campos Rafael Teixeira Lisboa Marcos Donizete Silva Camargo Igor Paulino de Castro Milena Luch Humberto Dotto É isso Muito obrigado pessoal Valeu pelo apoio de vocês Finalizo por aqui Se tiver dúvida Já sabe Envie um e-mail pra gente Contato ArrobaRPGenex.com.br Abraço E até o mês que vem Tchau Não sei se tava com uma forma de avatar Alguma coisa aqui Mas Ah por isso que nem era bonito Daquele jeito Não avatar era o outro É o Wang né Avatar não é azul Já foi três avatores diferentes Só nessa conversa Acabou Ah assim o que eu falar Assim é que Durante a festa Eu tiro um momento Pra falar com meus amigos Lá ligo o Tu 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 Por que que a gente Não construiu um balão Meu Deus Ué mas é A gente vai pular Toda essa parte Vai chegar direto na cidade O problema é construir O balão né Eu vou ligar Pra quem eu acho Que é mais gaboso né Vou ligar pro Nayan Olha aí Tá terminando de conversar Tá com a soline ali Eita calma aí Não põe na espera Deve ser tower marketing Imagina Não cara Uma das vantagens Da queda Da ciência Na humanidade É que esse tipo de coisa Não existe mais Tá terminando de conversar Tá terminando de conversar Tá terminando de conversar